Galera, você treinou o ano inteiro, o mês inteiro pra ir lá na academia do bruxo, você ganhou o DCC, de repente De repente você pensa assim, tô zica do panto, vou lá na academia do bruxo pra poder fazer um rolo pra ele, porque eu sou campeão Eu sou um cara que já ganhou vários campeonatos e eu vou mostrar que eu sou zica igual a ele Aí chegando lá você fala assim, não, não vou ser finalizado pelo bruxo, lutar pau a pau com ele porque treinei vários meses pra isso É hora de eu mostrar pro bruxo o que eu sou capaz, mas nem sempre são flores, pode ser que dê errado Vocês vão ficar assustados agora com o que o Rafael Mendes fez com esse cara O cara campeão da p*** toda, ganhou tudo, velho, esse bruxo realmente não é desse mundo Então agora você vai ver o que o Rafael Mendes fez com o cara que é multicampeão, ganhou vários campeonatos difíceis mesmo assim Fica vendo Então a vítima de hoje é Darson Henry, o cara ganhou o trial do DCC, ganhou o mundial no G, ganhou pan-americano, europeu, ganhou tudo O cara é zica, aí ele falou assim, não, vou lá bater no bruxo agora, tô zicão Não Olha só, e já começa ali, beleza, o Rafael Mendes ali fazendo pegadinha E o Darson ali, confiante que ele é zica do panto Já começa a dar o brimbolo Quando o Rafael Mendes fala assim, tem aquele sinal, pare a rezar Eu que inventei esse tal do brimbolo, rapaz Eu que sou zica aqui, já adivinha onde ele tá Ô Darson, você vai dar o brimbolo no bruxo? Não adianta, mano Não adianta, cara Esses caras tem que colocar a internet em casa e começar a assistir o YouTube Porque você vai dar o brimbolo no bruxo, não funciona, mano Não funciona Pra começar, não levou nenhum padre pra benzinhar o tatame antes de lutar com o bruxo Então já começou errado E o bruxo já pegou uma vez Já finalizou o papo do Darson uma vez O Darson falou assim, mas o diabo, o que que é isso? O que que é isso, rapaz? Eu terei dois anos pra vir aqui, ganhei tudo, mano Ganhei o mundial no dia, como assim? Aí você fala assim, não, mas os caras tão rolando soltinho Mano, você acha que o cara vai lá na academia treinar com o bruxo pra rolar soltinho? Não tá não, mano, o cara tá rolando sério, velho Ó, você pode ver que ele tá se defendendo ali, como pode, né? Já começa a dar umas gingadas ali em topa-fit Em topa-fit, mas o bruxo toda hora ele entra de leg-drag ali e frustra o pobre do Darson E colocando pressão ali no pobre do Darson ali E o Darson, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui? Eu cometi um erro gravíssimo, né? Não podia ter vindo aqui, né, cara? Mas o bruxo, né, cara, com seus sessenta e poucos quilos Parece que pesa duzentos e oitenta O pobre do Darson tá começando ali Ativando o modo de socorro-deus E tentando fazer a famosa saída peixe fora d'água Mas não dá muito certo O bruxo pesando ali, não massacrando ali no Darson E o Darson tentando ficar de quatro apoios Tentando buscar a perna do bruxo ali pra sair no achabaeiro Ele é um revés 10 voador ali E o Darson fala assim, né Para o mundo que eu vou descer O cara já tá no meu homiloc de novo O cara vai levar meu braço embora, meu Deus do céu E já tá ali pra finalizar o código Mano, mano, não dá, velho Não dá O que que você fala pra mim, cara? Você que tá assistindo aí O que que você fala pra mim? Me indique agora um padre, um pastor Nível ouro pra cima Pra nós levar lá e benzer esse tatame Antes de qualquer um lutar com o bruxo Porque, mano, o cara Você viu o tanto de título que o cara ganhou? Você acha que o cara ia pra aí Pra ficar sendo finalizado toda hora? Não, me explica pra mim Você aí Você ganha vários campeonatos Você vai pra academia dos outros Pra os outros ficar te finalizando? Claro que não, rapaz Ele tá dando o máximo dele ali É que o bruxo não deixa o cara movimentar, rapaz Ó O cara já jogou um feitiço ali O cara não se mexe Opa, ó Não foi falar Jentou nas pernas do bruxo ali O bruxo agora ficou atento Ih, mano, não, não Nossa senhora Vai passar guarda? Não deixa não, Darcy Vai tá tudo torcendo pra você Que doido Não, Darcy Não bate não, mano Não, mano Não bate não O que que é isso, rapaz? Que é um monstrão Representa aí, rapaz O bruxo já grudou na cabeça do pobre coitado ali E não tem como é o bicho mexer Tá ali preso e bateu Nossa senhora Meu Deus Em cinco minutos Finalizou o cara duzentas vezes Ô, Darcy O que que tá acontecendo com você, mano? Vamos lá, velho Representa Agora é a sua vez Escreve seu nome na calçada da fama Agora que o bicho vai pegar Eu tenho certeza Eu confio no seu, mano Que que é isso, rapaz? Vamos lá Eu sei que você tá brincando Fala assim, ó, bruxo Agora eu vou ir sério Porque, rapaz Eu sou o Darcy Tá pensando o quê? Sou o Darcy, rapaz Ó Agora a gente tá entrando de gancho ali E o Rafael Menos já tá quase Não tá montado direto Mas o Darcy não vai deixar não É uma mardilha É a mardilha do destino Fala pra ele aí, Darcy Ó Agora assim, ó Tentando passar Tentando fugir o quadril ali E o Darcy tentando se recompor ali Eita, mano Drag, drag de novo, mano Meu Deus do céu Sai esse quadril doido Vira de porta-põe Não deixa Não, já se entregou Já começou a ver a luz do fundo do túnel E falar assim Não Eu me entrego de novo Leve tudo, mas Deixa minha alma aqui Porque eu preciso trabalhar amanhã cedo E já tá ali de novo E o Darcy tentando se movimentar Mas tudo que ele faz em vão Ó lá Já saiu pro braço Chegou do do ali E o Darcy já falou assim Não A partir de hoje Eu vou começar tudo de novo Dá a faixa branca pra mim Que eu vou começar do zero Sem de nada Não, rapaz Achava que eu era bom de viz Quis campeonato desse Que eu tô lutando Será que eu tava nem de pweb Lutar campeonato Mas não Vocês tão cansados de saber Que todo mundo que lutou pro bruxo É assim O cara chega zica do pântano E sai Pitcher Pitcher 1 ainda Não dá, mano Agora tá ali grudado Dos calcanhares do bruxo Oita lá Que tamanho de pé Tá aí louco Tá vendo esse, mano O bruxo calça 48 Eu não tinha percebido nisso E já dá um revestrez ali E o Darcy tentando Ei Aê Caramba Só de ter desequilibrado O bruxo é uma vitória Né Nunca vi ninguém fazer isso Já é uma vitória Ei, Darcy Sabia que você ia representar, mano Só de desequilibrar O cara já tá ótimo E já grudou Não, não deixa esse pescoço aí, não, mano Você fica deixando o pescoço também, dois Dá um revestrez Estica Sai daí Não bate não, digamos O que que é isso? Ó Ó Não, agora sim Agora sim Vamos lá Vamos Grudou no pescoço E o Darcy tá ativando o modo de socorro Deus ali, tá desesperado Porque o bruxo vai apagar o meu coitado Mas não Agora ele vai aguentar Porque o bicho é zico E vai acabar o tempo Tá cronometrado ali E chega de finalizar o próprio coitado, bruxo Joga uma kriptonita, não sei, doido Oxi Acabou O pobre do Darcy não contava com isso não, viu, rapaz O Darcy falou assim, rapaz Eu vou lá ver se esse bruxo é isso tudo mesmo Vou lá mostrar pra esse cara que quantos paus foi uma canoa Porque, mano Eu sou o Darcy Que que é isso, mano? Darcy que tá parecendo mais do que esse cara que vai no boteco beber umas pingas Ei, Darcy, beleza, mano? É, isso é uma piada bem gostosa Ha, ha, vou ouvir de ti Mas isso não tem o caso Mais uma vez o bruxo fez uma vítima E falando em Avast, ó Uma bruxaria foi detectada Eu já avisei que lutar com o bruxo vai dar merda Que isso? Até a moeda do Avast já tá cabreira com o bruxo Tô achando que só Avast vai dar mais não, mano Vai dar não Igual eu falei pra você Vamos ressuscitar o padre que vê ele e vamos levar lá Que é o único que vai dar conta, mano Se é bruxaria braba Puxi, mano Gosto nem de comentar porque eu já tô arrepiando, já É louco Mas sim, galera Esse foi o vídeo Pob do Darcy se lascou, coitado Ninguém cai nesse golpe aí de lutar com o bruxo Que isso é excelenado Tá sendo enganado Não cai nesse papo de Ah, vai só o Tinho com o bruxo, não, mano Que ele suga sua dignidade do zero Você vai querer voltar pra faixa branca e falar assim Não, eu mereço Branca sem grau, por favor Vai fazer o quê? Esse é o bruxo Mas sim, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou deixar aqui no link da descrição BDJ Fenéticos pra você conhecer os cursos Pra você ficar zica, mano Tem que ficar um pouco zica Pra quando você trombar o Rafael Mendes Pelo menos segurar, né, mano Então entra lá com o cupom de desconto JULIKE15 Você ganha 15% de desconto, hein, mano E só tem Brukutu Leve um mil lá Não é qualquer um, não Então entra lá E você vai ajudar nós aí Lá na Academia do Bruxo Se você comprar um curso, hein, mano Então imagina só eu lá Apanhando igual o pobre coitado do Darcy aí Fazer o quê, né, mano Tudo por vocês aqui do canal, né, cara Mas sim, galera Eu espero que a gente fique por aqui Até a próxima Fui